Olá, viva, chamo-me Manuel Terceira e hoje vamos para a terceira aula, o terceiro vídeo que nos pode ajudar ou pode ajudar a usar a ferramenta Teams. Ora bem, o Teams é uma ferramenta bastante versátil, ela foi criada essencialmente visando o mundo empresarial, mas adapta-se perfeitamente à filosofia escolar. Para já é uma plataforma, uma aplicação que faz o tratamento hierárquico que normalmente a escola está habituada a ter. Temos de base o responsável por todo o sistema, depois temos dentro do Teams o responsável pela turma e dentro da turma o responsável pela disciplina. Portanto, é mais ou menos como no contexto real, isto é, como acontece no face a face. Vamos começar então por entrar na conta. Não se esqueçam que as palavras passe são coisas muito importantes e neste caso basicamente elas são muito parecidas com o que nós temos como chaves para entrar em nossas casas, na nossa escola e por aí fora. Se não quisermos que haja as neiras mal entendidas ou confusões, o ideal será termos passos fortes ou palavras-chave fortes e, sobretudo, nunca as devemos dar a ninguém. Vamos lá então para o Teams. Eu no último vídeo não falei nesta parte, eu posso trabalhar com o Teams no meu computador, embora precise sempre de internet para tal, mas ele acaba por ter algumas funcionalidades diferentes. É muito simples de instalar, reparem, eu estou a puxar, a puxar um ficheirozinho, esperar que ele corra, não tem muito, é um cheiro de 93 MB, portanto quem tiver uma internet de fibra, conseguirá perfeitamente puxá-lo em alguns segundos, como foi o caso. Depois, vamos abri-lo, ele vai instalar, às vezes demora um bocadinho mais. Cá está ele, correto. Pronto, são antivírus, é chato, mas eu prefiro que ele seja chato e cá está. Agora bem, como eu já tinha o meu Teams offline numa outra situação, no caso do Microsoft Educator Expert, eu fiquei pela instalação no meio, mas vocês iriam ficar com uma ferramenta parecida com aquela que eu acabei de mostrar. Bom, vamos então outra vez às equipas. E então, cá está o nosso quinto A, que tem o geral, não é? E eu posso gerir o canal. Este canal, basicamente, será o canal genérico, será o canal basicamente do diretor de turma. Estes canais, como eu disse, o Teams é criado numa filosofia empresarial, o pensado de uma forma mais abrangente e mais lata. Então, nós podemos adicionar canais aos quais vamos chamar salas. Sala da Disciplina de Informática. Pronto, para adicionar. Vou continuar a adicionar. Sala da Disciplina de Português. Lá falta ali o acentozinho. Adicionar. Sala da Disciplina de Português. Poderia agora pôr ali as disciplinas todas. Vamos trabalhar só com estas três. Acho que já é muito perceptível aquilo que se cria aqui. A grande vantagem que nós temos é que não precisamos de sair do sítio para estarmos sempre na nossa sala. A vantagem para o aluno é que ele também vai ter sempre tudo organizado de uma forma mais acelera. Pronto, eu quando vou gerir o meu canal, eu posso agarrar, para já vou ativar a moderação, gerir, só o proprietário, isto é muito importante nas definições do canal. Permitir que os membros respondam a mensagens do canal. Permitir que os botes submetam mensagens no canal. Permitir que os conectores submetam mensagens no canal. Vou tirar esta última mantendo só as duas primeiras. Pronto, quem são os moderadores? Neste caso estamos a falar da disciplina TIC, então eu vou dizer que sou eu, porque sou o professor. Pronto, e já temos aqui a parte da gestão de canal feita. Bom, e agora o que é que nós temos que fazer? O que costumamos fazer na sala de aula? Que é o que? Para já, colocar à disposição dos nossos alunos os diversos materiais que temos que colocar. Vamos então começar por carregar alguns ficheiros. Vamos aqui. Ano 2019, 2020. Vamos às minhas disciplinas. Turma A. Pronto, e a primeira coisa que eu quero que eles tenham é a planificação, porque é mesmo assim. E cá está, carrego para cá a planificação. Isto às vezes demora um bocadinho a carregar. A relação dos alunos. Os critérios. E vamos pôr também a planificação. Ok. Já tenho aqui alguns ficheiros que vão ficar transparentes para os alunos da turma. Isto é, sempre que eles quiserem podem vir cá, podem transferir o ficheiro, podem lê-lo. Para tal basta clicar em cima dele. Reparem que o princípio é muito, muito, muito simples de se executar. Eu vou agora carregar aqui, alguns ficheiros em Word. E vou colocar, vou colocá-los em Bates. Isto é, posso colocar mais do que um ficheiro. Cá estão eles, não é? Mas eu quero que eles fiquem mais ou menos, que abram com a plataforma. E cá está. Estão a ver? Portanto, posso agarrar e fazer isto. Portanto, vamos imaginar que quero outro com Word. E eu agora vou dizer que é, pelos critérios, vamos pôr a planificação, planificação. Porque acho que é importante ter este tipo de coisas por aqui. Ok. E já está. Quando clico, aparece a planificação que eu posso apresentar logo aos meus alunos. Bom. Não me parece de todo que isto seja muito complicado ao nível do carregamento de informação. Temos depois aqui, as minhas publicações, onde eu tenho o que já fiz. E aqui em baixo tenho a barra que parece assim, uma coisa bastante discreta. não é? Mas que permite, por exemplo, eu dar uma aula. Não é? Posso agendar essa aula para quando eu quiser. Ou então posso dá-la logo. Vamos. Vamos outra vez. Reunir agora. Claro que eu não tenho ninguém com quem reunir. Portanto, vai ser um pouco difícil eu reunir com quem quer que seja. Mas o que é que eu posso fazer aqui? Para já eu até vou ativar o vídeo. Ah, mas só que ele está a ser usado neste caso porque eu estou a gravar a minha própria imagem. Portanto, posso cortar o som ou não. Posso partilhar com alguém alguma coisa que esteja por aqui. Ou simplesmente eu posso ir ao ambiente de trabalho e cá está. Eu estou a partilhar o meu ambiente de trabalho ou uma aplicação do meu ambiente de trabalho. Ou então, se quiser, posso partilhar um quadro. Isto demora um bocadinho porque é a primeira vez que eu estou a abrir nesta classe. Depois, a partir daí, já começa a ser mais simples. Isto é mesmo um quadro. Chego aqui e vou buscar o lápis e faço. Não tenho jeito nenhum para desenho. Portanto, não achem que o que eu estou a fazer é mau ou é bom. Isto pode ser partilhado por todos os colegas que estão a dar a aula ou por quem está simplesmente a lecionar. No fim, eu posso, se quiser, guardar, exportar o que tenho aqui e guardar isto para que alguém possa ver o que eu fiz. Tenho ainda outras coisas que eu posso fazer aqui. Posso gravar a própria aula. Se eu fizer isto, a partir deste momento, tudo o que eu fizer estará a ser guardado. Estão a ver? Aqui. Ok. Eu vou parar. E parei a gravação. Parar a gravação. Lá está. Não fiz nada de jeito. Não gravei nada de jeito. Mas se nós estivermos a dar uma aula, iremos perceber que esta funcionalidade é bastante interessante. Posso pôr o ecrã inteiro. Assim. Tenho mais espaço para aquilo que é para fazer. Vou sair do ecrã. Posso ter aqui um conjunto de notas para a reunião. Por exemplo, informação sobre a aula. E, basicamente, vamos voltar aqui atrás, posso partilhar, como eu estava a dizer, para fazer o meu ecrã com quem quer que seja. Bom. Eu penso que isto, só por si, já permite quase que nós tenhamos uma sessão ou uma aula grande. Bom. Vamos às tarefas. Reparem que eu continuo com a minha reunião, não é? E posso ir vendo ou analisando as tarefas que eu tenho para serem executadas. Neste caso, não tenho cá tarefa nenhuma, porque ainda não tenho alunos. Não é? Portanto, e se não tenho alunos, não posso, de forma alguma, fazer isto. Mas agora acabou. Terminou. Chegou ao fim de, aqui neste caso, foram um pouco menos de 5 minutos, mas chegou ao fim. Eu vou desligar. E acabou. Terminei a minha aula. Ora bem. Ela está aqui. Claro que eu guardei no stream, não é? Mas aquilo que guardei não tem valor nenhum em termos de uso. Mas fica aqui reportado que, reparem, que eu tive uma aula ou uma reunião, como lhe queiram chamar, e essa reunião demorou-me 4 minutos e 51 segundos. Portanto, podemos perfeitamente contabilizar a parte síncrona que vamos dar. É natural que, quando estamos a trabalhar neste modelo, não vamos poder fazer 50 minutos de aula síncrona. Porquê? Porque existe uma série de coisas que o aluno terá que fazer de forma autónoma e, provavelmente, com o nosso acompanhamento, mas não em reunião. Não é? Portanto, não poderemos nunca ter, não poderemos fazer, por exemplo, eu tenho um bloco de 45 minutos por semana da TIC. Seria pouco pedagógico e nada correto que eu absorva esses 45 minutos debitando informação. O que eu tenho que fazer é interagir, motivar, tirar dúvidas, apresentar os conceitos e, depois, claro, o aluno vai ter que os desenvolver durante a aula. Bom, basicamente, é isto que eu hoje tinha para mostrar. Não é muito, mas é na sequência de vídeos que estou a fazer aquilo que eu acho que deveria mostrar nesta terceira fase. Reparem, já aqui está a aula da disciplina. Se eu fizer assim, vamos lá ver se ela consegue carregar. Aí está. Ela estará ali. O que fizer estará a ser guardado. Estão a ver? Estão a ver o som? Aqui. Ok. Portanto, basicamente, o que vocês vão conseguir fazer é uma estrutura, apontamentos, aulas, apontamentos, aulas, que é exatamente aquilo que nós fazemos todos os dias quando lecionamos. Não é? Bom, e já falta muito pouco para sabermos tudo sobre o Teams. O que é que nos falta? Então, e como é que eu vou medir a evolução dos meus alunos? Isto fica para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado deste e despeçam-me. E, claro, fiquem bem. Tchau. Tchau.